E aí, pessoal, tudo bem? Já tá aqui na área. Vamos lá, galerinha, para mais um videozinho. Esse vídeo resolvendo uma questão aí da UERJ, né? UERJ 2022, que a gente tá ali, ó, sempre ciente. A UERJ resolvendo pra vocês com o maior amor e carinho, fazendo resumos. E, galera, essa, esse, vamos dizer assim, esse vídeo de hoje tá relacionado um pouquinho com a lógica. Envolve química, mas também envolve um pouquinho de lógica do processo. Então, poxa, é uma questão até que eu achei bem legal, né? Uma questão que te faz pensar. Vamos lá, galera. Vem comigo aqui, então. Tcharam! Vamos para a UERJ 2022, tá? Lembrando, aqui do ladinho você tá vendo o meu Instagram, o Instagram do Bielução, né? Olha lá, bio.local. Lá tem tudo quanto é informação, tudo que é necessário. Utiliza essa rede social pra você estudar, pra você entrar em contato comigo também, né? Eu crio mais essa oportunidade aí pra gente estreitar os nossos laços, né, pessoal? Então, segue lá também, que eu tenho certeza que você vai adorar. E, além disso, se inscreve no canal. Já dá o like no vídeo, né? Deixa eu já ir esquecendo, né? Eu sei. Dá logo o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ficar sempre por dentro de tudo, hein? Galera, outra coisa que eu queria falar. Tá vendo o link aqui em cima? Esse link aqui em cima, que eu vou deixar na descrição do vídeo, esse link é o quê? O Milkshake do Bielução. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar lá, simplesmente, o quê? Meu canal. Beleza, você já sabe. Você encontra também listas de questões. Olha só. Gabarito comentado. Somando listas aí em tópicos. Tem muito mais tópicos que isso, né? Mas somando isso tudo, você dá um total de mais de 4 mil exercícios. Mais de 4 mil e todas elas com gabarito comentado. Fala sério. Vale a pena? Pô, vale a pena, né? Que aí você vai treinar, treinar de novo, revisar, revisar, quantas vezes você quiser. Você tá vendo? Muitas listas aí com mais de 200 questões, galera. Poxa, vale a pena. Num preço super acessível. Vai por mim, clica lá que eu tenho certeza que você vai amar. E outra coisa. Pô, porque muita gente pode falar. Ah, professor. Mas eu não tenho a parte teórica. Eu não sei a parte teórica. Eu preciso estudar primeiro pra resolver exercício. Não tem problema. JJ tá aqui pra te ajudar. Ele tem um combo que envolve material didático, mais essas listas aí que eu falei, né? Que somando tudo, é mais de 4 mil exercícios, tudo com gabarito comentado. Então, material didático, de forma clara, objetiva, com imagens, de forma que fique muito mais fácil o seu aprendizado e muito mais, ó, rápido. Beleza? Então, clica no link. É esse link aqui em cima que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí é só você baixar e ser feliz. Vamos lá pra questãozinha? Questão 41 da prova da UERJ. Para uma experiência de misturas, há três líquidos disponíveis em um laboratório, XYZ. Em dois recipientes transparentes, foram adicionados volumes iguais de dois desses líquidos à temperatura ambiente. Observe a tabela. Então, você tá vendo lá o líquido XYZ. A substância, o nome da substância, água, benzena e tetraclorometano. Tá, não importa. O que vai importar é você saber a densidade de cada um. Então, o X, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Y, 0,87 e Z, 1,59. E aí, claro, quanto mais denso, a tendência é o quê? Se depositar no fundo, né? Você tá falando de misturas. Lembra disso. Você tá falando de misturas. Misturou um com o outro, o que é mais denso vai descer, né? Sempre assim. O que é menos denso fica na superfície. Vamos lá. Tendo em vista as propriedades dos líquidos, as misturas heterogêneas possíveis são as representadas aonde? Ó, heterogêneas possíveis. Né? Então, é isso que ele quer saber. Se é aqui, ó. X, Y, Z ou Y, né? Quer ver isso daí? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é mistura. Então, aqui é um pequeno resumo. Mistura é toda e qualquer união de duas ou mais substâncias que são diferentes. Se eu botar água e botar sal, é uma mistura. Misturar, né? Se eu botar água e açúcar, é outra mistura. Se eu botar água, sal e açúcar, é outra mistura. Se eu botar água e óleo, é outra mistura. Ah, se eu botar benzena e tetaclorometano, é outra mistura. Entendeu? Tá? Tudo isso é mistura. Agora, ela pode ser homogênea. E homogênea é aquela que você olha a olho nu, ela parece um único aspecto, como se fosse uma fase só. Ela não muda, entendeu? Ela não tem, você não enxerga duas coisas, você enxerga uma coisa só. Entendeu? Isso é mistura homogênea. Já a heterogênea é aquela que você identifica que tem duas, três, quatro, ou quantas fases forem. Entendeu? E aí, o que que acontece, né? Pode estar até estado sólido, líquido ou gasoso. Isso pode variar, entendeu? Mas tudo isso é mistura heterogênea que a gente consegue identificar fases diferentes. Beleza? Show de bola. Sabendo disso, você tem aí um exemplo de uma mistura heterogênea, né? Que a questão falou, por isso que eu tô colocando. Então aqui, nota que a gente tem, ó, várias fases aqui, né? Representado por cores diferentes. Entendeu? Tem compostos diferentes aí. Cada um acaba tendo uma cor. E eu noto que eles não estão se misturando. Esses líquidos não estão se misturando. Isso prova que tem fases diferentes aí no jogo, tá? Bem. Tendo em mente a propriedade dos líquidos, misturas heterogêneas possíveis são representadas em... Vamos voltar para a densidade. Essa parte é importante, né? Ora, a densidade, quanto mais distante a densidade, melhor. Então, nota. Se eu misturar X com Z, quem vai ficar embaixo? É o Z, porque tem a densidade maior. Se eu misturar Y com Z, é o Z que fica embaixo. Se eu misturar X com Y, é o X que fica embaixo, porque tem a densidade maior. 1 é maior do que 0,87. Entendeu? É basicamente isso. Então, vamos lá. Qual mistura aqui que a gente vê que é heterogênea? Por exemplo, ora, se eu misturo X e Y, ele está botando Y embaixo. Vamos ver se é o Y? Aqui, é o Y, pessoal, que fica embaixo, misturando com X? Não. É o X. Por quê? Porque tem a densidade maior. Então, aí, você já sabe que a letra A está errada. Entendeu? Letra B. Olha, ele fala de X e Y de novo, só que botou o X embaixo. Beleza. Está certo. E a outra botou Y e Z. Quem está embaixo? Quem tem maior densidade é o Z? O Z tem maior densidade do que o Y. Beleza. Então, a letra B está correta. Está correta. Mas vamos ver o restante, só para você entender. Olha lá. X e Y, botou o Y embaixo. A gente já viu que isso não está certo. Então, aqui, já nem vê o resto. Entendeu? Entre X e Z. Aqui também, quem fica embaixo é o Z, que tem a densidade maior. Ó, densidade maior do Z do que o X. 1,59 por 1, né? E a letra D. Y e X. O X fica embaixo. A gente já viu. Ó, o X tem densidade maior do que o Y. Água, densidade maior que o benzeno. E X e Z. O Z fica embaixo. Opa. X e Z. O Z fica embaixo. 1 e 1,59. Ah. E aí, professor? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai marcar a resposta do negócio? Galera, presta atenção. A gente está falando de coisas que são heterogêneas. Misturas heterogêneas possíveis. Ah, professor. Então, eu estou entendendo. Quanto maior a diferença de densidade, mais heterogêneo é. Correto? Se a densidade for muito próxima, mais vai se misturando. Então, logo, a resposta é qual? Letra D. Entendeu? Então, olha, uma questão que te faz, ó, pensar. Sacou? Pô, a questão não é fácil. Ela é difícil. Mas é uma questão boa, nesse sentido, que ela te faz pensar mais. Entendeu? Tá? Show de bola, galera? Tranquilão? Então, é isso. Não esquece. Dá esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho também. Pra você ficar sempre ciente das explicações de tudo aqui que eu tenho pra oferecer pra você. Show de bola? Maravilha? Um grande beijo pra vocês. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui.